A TV Câmara é orgulho do povo brasileiro, é fundamental e a população exige transparência, uma forma de acompanhar os atos do poder legislativo, seja as discussões nas comissões, as discussões no plenário, as audiências públicas, é isso que a população exige, transparência, fiscalização. E a TV Câmara é um órgão de imprensa democrático, aberto, independente de partido político. E eu queria destacar principalmente que a TV Câmara teve um papel fundamental na participação popular e na divulgação do Código de Defesa do Consumidor, que tem 22 anos. Parabéns à TV Câmara, 20 anos!